A usina do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro, recebe cerca da metade do lixo produzido pelo município, o que dá em torno de 4.500 toneladas de material diariamente. Hoje, apenas 10% do lixo passam por um processo de separação. A matéria orgânica vira compostagem, adubo. Plástico, papel, vidro e metais, que são separados, vão para reciclagem. Mas a usina do Caju foi escolhida para o desenvolvimento de um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Companhia de Limpeza Urbana da cidade. A ideia é desenvolver processos, tecnologias para fabricar energia elétrica pelo reaproveitamento do lixo. Esse trabalho passa pela análise da quantidade de lixo produzida na cidade, a composição desse lixo e das tecnologias que existem mundo afora para fazer esse tipo de aproveitamento. Esse termo de cooperação técnica com a COP tem um fim muito específico, que é a busca de alternativas tecnológicas para aproveitamento energético do lixo. O aproveitamento da produção diária de lixo do Rio de Janeiro, de 9 mil toneladas, pode, no futuro, gerar 500 megawatts de potência, quantidade capaz de abastecer 1 milhão e 500 mil residências. Existem algumas medidas que precisam ser resolvidas para que esse negócio, esse tipo de aproveitamento energético se converta num negócio, para que então estimule a iniciativa privada a aportar recursos e desonerar a Prefeitura desse tipo de problema. O estudo da UFRJ e da CONLURB para desenvolver a geração de energia pela reciclagem de lixo é uma das iniciativas em acordo com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada pelo presidente Lula na primeira semana de agosto. A lei prevê o fim dos lixões nos estados e municípios. No lugar deles, os governos municipais e estaduais deverão construir aterros sanitários ou outros mecanismos de aproveitamento dos resíduos. Estes aterros poderão receber os rejeitos, material que seja reaproveitável não pode ir para aterro, por isso que a possibilidade de aproveitamento energético se faz mais forte nesse momento.